Música Durante a gravidez eu me cuidei bem e não engordei muito de gordura, foi só um inchaço mesmo, que a gente retém muito líquido. Então depois que as nenéns nascem, né, fica muito mais fácil de perder essa água, faz drenagem, bebe muita água pra ajudar e é claro, tenta segurar um pouquinho na alimentação. Música A gente não pode fazer aquelas dietas, não pode passar fome por causa da amamentação, então a gente tem que simplesmente trocar os alimentos por alimentos com qualidade, alimentos que fazem bem. Todo mundo sabe, né, o que faz mal e o que faz bem. Então é só fazer uma forcinha mesmo pra não ficar comendo porcaria, deixar o doce de lado, café também não é muito bom pra amamentação, chocolate principalmente, deixa de lado. Aqui o peso volta rapidinho. Música